Música Banco Central Timor-Leste oferece uma para a família que não é afetada do desastre natural e a lorra de Fulano Abril, de Narihundua, do ano recente. Banco Central Timor-Leste e a sexta-feira, a instituição financeira Silaseluk inaugura uma para a família que não é afetada do desastre natural e a lorra de Fulano Abril, de Narihundua, do ano recente. Beneficiários da região da aldeia Lesibutak-Sukuman-Leuana, posto administrativo do município dele. Vice-governador Banco Central Timor-Leste, Venancio Alves Ateten, iniciativa de a ajuda humanitária e da que não é afetada do desastre natural. Estabelece conta, a conta da funda humanitária, a HBNU, e a conseguir a liberdade de funcionários do Banco Central, também a lei do Banco Central e a ajuda institucional. Também a funcionária de Sira, a parceira individual institucional estrangeiro, no local, a liberdade de funcionários do total 16 mil e tal. 16 mil anos, a survey identifica uma Sira Nebema que tem a funda humanitária, ajuda de emergência, barato de TV Sona, então, a muda. A survey identifica uma rata a HALTADU-Malbici, na Toneba, 2021, a construção, uma rua a HALTADU-Malbici, roto a HALTADU-Malbici, a HALTADU-Malbici, depois de Malbici, a avaliação de fundos, a economia de restantes do80 anos, o suficiente, para que a renda de Riquis mahu um uang-dane, também a lembra, depois de coordenar a autoridade local, a decida, a reconstruir a ruas, uma rua e uma rua, e o rato, e a construir, a construção, a coordenação local. E nós estamos financiando todas as presenças. E além da inundação, nós sofremos um barato de barato. E nós fizemos ajuda humanitária para a emergência de barato. E nós fizemos ajuda humanitária para a inundação em abril de 2021. E a conta do Fundo Humanitário agora é zero e está colocando. Além da inundação, a família agradece ao Banco Central Timor-Leste na instituição financeira Sirene Apoio para construir uma inundação em Tulum Vítima Sirene. E nós fizemos uma inundação em Tulum Vítima Sirene Apoio para construir uma inundação em Tulum Vítima Sirene Apoio para construir uma inundação em Tulum Vítima Sirene Apoio. A Conheito Sirene Apoio para construir uma inundação em Tulum Vítima Sirene Apoio para construir uma inundação. ... ... A gente tem que fazer isso. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal.